A situação desse hospital está caótica. Isso aqui é uma tragédia anunciada. Mostra ali, mostra ali o tempo. São 37 crianças aqui precisando urgentemente de UTI. E que governo é esse que diz que se preocupa com a saúde dos pernambucanos, mas está precisando de equipamentos, está precisando de medicamentos? A minha luta pela saúde da família pernambucana vai continuar em Brasília. E ao lado de Clarice, eu vou garantir aqui em Pernambuco a nossa missão. Juntos com o presidente Bolsonaro. Obrigado.